Eu tenho imunidade baixa, pois tomei de pirona por muitos anos. O médico prescreveu vacinas para a terceira idade, mas são muito caras. Eu preciso fazer essas vacinas mesmo? Esse médico não poderia passar vacinas mais baratas? Então, deixa eu explicar para você. É o seguinte, na medicina você tem três tipos de responsabilidade. Negligência, imperícia e imprudência. Se o médico não dá a orientação que ele deve dar para o paciente e dizer o que ele precisa fazer, ele está sendo negligente. Existe um calendário de vacinação, de vacinas para pessoas com mais de 60 anos. Você tem calendários para crianças, adolescentes, adultos e pessoas com mais de 60 anos. Se o médico chega, pega uma paciente que tem uma leucopenia, ou seja, uma baixa dos leucócitos, tem problemas de saúde e tem indicação de fazer as vacinas preventivas contra pneumonia, contra meningite, contra herpes zóster, que é uma outra doença prevenível também, acima de 60 anos, o herpes zóster. Depois a gente vai falar sobre o herpes zóster, é importante isso. Contra gripe, contra hepatites, fazer um reforço da hepatite B, um reforço da hepatite A, se por acaso o paciente não tiver anticorpos. Se ele não fala isso, se você pega uma doença, ele foi negligente com você. Ou seja, aí você vai estar reclamando com ele porque ele não te avisou sobre essas vacinas, entendeu? Então a minha orientação é a seguinte, a gente tem que infelizmente informar o que o paciente precisa e como ele deve proceder. Agora a questão social, se ele vai ter condições ou não de comprar a imunoterapia, ou a vacina, ou a prevenção, aí é um outro problema. Aí a gente tem que discutir com os nossos políticos, não com os médicos. Os médicos estão ali tecnicamente para poder orientar você da melhor forma e evitar ao máximo possível problemas no seu estado de saúde. Lembrando que o médico, ele não tem responsabilidade, no meio jurídico, nós temos dois tipos de responsabilidade. Responsabilidade de fim e responsabilidade de meio. A grande maioria das especialidades médicas não tem responsabilidade de fim. O que seria uma responsabilidade de fim? Por exemplo, você faz um projeto com arquiteto, aí você tem aquela casa toda projetada, bonitinha, com dois, três, quartos, o tipo de material, a forma como vai ser feita, o prazo. Ou seja, é uma responsabilidade de fim do arquiteto te entregar aquela casa no prazo determinado, da forma como ele prometeu. Isso aí é uma responsabilidade de fim. O médico não tem a responsabilidade de fim. Ele não pode prometer que ele vai deixar você bom, mas ele tem que fazer de tudo para que você fique bom e que você não tenha doença. Ou seja, é responsabilidade do meio, de meio, de você orientar ele da melhor forma, tratar ele da melhor forma, pedir os exames necessários, entendeu? É, coletar a melhor história clínica, tudo isso. Mas mesmo ele fazendo tudo perfeito, tudo 100%, como o organismo humano é muito complexo, ele não tem como garantir que realmente você vai ter um sucesso no tratamento ou se você vai ser prevenível daquela doença. Mas se ele não orientar a prevenção, ele vai estar errando, ou seja, ele vai estar sendo negligente. Ele não vai estar cumprindo com a responsabilidade de meio de garantir as melhores condições clínicas para a sua saúde. Tá bom? Então, entenda o médico, ele tem essa obrigação, essa é a obrigação dele, e independente se é caro ou não, isso é a obrigação dele, ele tem que informar. Agora, se você vai conseguir fazer ou não, aí é um problema social, é um problema governamental, das esferas governamentais. Infelizmente, o médico não vai poder agir nesse aspecto, tá bom? Um abraço para você, obrigado, hein? Agradeço a sua pergunta.